Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato inzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá bambuleio, que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de nosso senhor, Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Oh, esse coqueiro que dá coco, oi, onde amarra a minha rede, nas noites claras de luar, Brasil, Brasil. Oi, oi, essas fontes murmurantes, oi, onde eu mato a minha sede, e onde a lua vem brincar. Oi, oi, esse Brasil lindo e trigueiro, é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro, Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Oi, 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 oi.